tem uma pergunta, pensa um pouquinho daqui a pouco tu responde, essa pergunta ela é interessante porque era algo que eu me fazia também que é o seguinte, o Ivan Menezes perguntou, hermetismo não vai contra os princípios do evangelho eu acho, os princípios evangélicos por ter sua origem em crenças pagãs pensa um pouquinho depois tu responde citou vários textos bíblicos dando, ensinando sobre os princípios quer falar sobre isso antes de você falar o bônus sim cara, de forma alguma aliás, pagão, não pagão são só termos que alguém usou e do qual você está seguindo alguém usou um termo desse e disse que isso era pagão que isso era isso que isso era aquilo mas, tanto Jesus quanto Buda quanto todos os mestres Maomé Enoque cara, tudo todo mundo fala a mesma coisa por isso eu cito a Bíblia eu cito Buda o tempo todo porque eles estão falando da mesma coisa que é exatamente o que eu estou dizendo o hermetismo e eu não sigo o hermetismo alguém inventou o hermetismo lá no caso o hermetismo é tipo não tem o kardecismo não tem o budismo não tem o catolicismo entendeu é porque alguém está seguindo aquele padrão mas alguém muito inteligente chamado Hermes nos mostrou uma lei que não foi ele que inventou não foi ele que inventou o hermetismo alguém que deu esse nome porque seguiu o cara da mesma forma que Kardec que inventou o espiritismo alguém segue ele aí fala que é kardecista quem segue o catolicismo é católico entende? mas não são só nomenclaturas todos querem a mesma coisa que é ter uma vida maravilhosa uma vida abundante e todos esses mestres que nos ensinaram Jesus Buda toda toda a galera toda estavam falando a mesma coisa você é criador da tua própria realidade e existem princípios que comandam isso e eles estavam dizendo isso só que a Bíblia ela trabalha com parábolas muita parte da Bíblia trabalha com parábolas não são literais somente existe a parte literal onde vai explicar para alguns níveis de consciência já viu a expressão não dê pérolas aos porcos ou dê leite às crianças e carnes aos adultos adulto no caso é uma parábola significa a pessoa que tem uma consciência mais expandida e criança é aquela pessoa que não tem a consciência expandida então não adianta você virar para uma pessoa que por exemplo que nunca ouviu falar sobre isso que não estuda nada sobre isso e falar que existe leite de atração que você atrai ela com energia ela fala sai desse corpo em nome de Jesus é a primeira reação dela vai ficar com medo porque ela não entende então não adianta você ficar querendo mudar as pessoas sabe querer doutrinar as pessoas não ajude olha presta bem atenção nisso não ajude quem precisa ajude quem quer ser ajudado porque nem sempre quem precisa acha que precisa é você através do teu ponto de vista que acha que a pessoa precisa entendeu mas a pessoa às vezes não quer ser ajudada você está sendo chato então ajude apenas quem quer ser ajudado e esses princípios voltando para a pergunta de forma alguma esses princípios não foram o hermetismo não foram o Hermes o Hermes só contou olha aqui que Deus fez entendeu o criador Deus criou os princípios é como falar que alguém criou a lei da gravidade foi Newton lá que criou a lei da gravidade porque ele que descobriu entendeu não tem um criador disso não quem criou é Deus Deus criou os princípios e alguém nos contou poxa como eu estou te contando aqui agora estou facilitando eu sou só um facilitador eu não tenho nada com isso com a criação desses princípios eu só estou contando e sobre isso você lembra o nome da pessoa que perguntou você tem anotado ou já passou já passou não tem problema não mas olha só quando alguém faz alguma pergunta desse tipo eu me identifico eu me identifico porque eu também já tive essa mesma preocupação mas o que eu posso te dizer para você que perguntou isso é o seguinte você vai oi Ivan 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 você vai perceber praticamente todas as pessoas que falam sobre isso como a gente fala aqui praticamente nenhum se identifica com tipo assim eu sou isso né no que diz respeito a religião por que porque isso te limita e isso te coloca dentro de uma de um padrão de uma caixa e é exatamente essa caixa que te atrapalha sabe então nenhum de nós aqui a gente vamos dizer assim a gente não está nem aí porque ah será que isso vai não isso é bom é bom se é bom não tem como ser uma coisa que é contra isso é uma coisa que colocaram sabe alguém porque é inteligente para alguém isso tá eu falo sobre isso cara imagina se se as igrejas começassem a ensinar isso aqui possivelmente ia chegar um momento que as pessoas iam parar de ir por que porque o que a maioria prega na igreja é tipo assim vem aqui que você vai ser salvo no futuro isso aqui te fala você pode ser salvo agora você pode ter uma vida espetacular como o Gamonal fala agora então sabe então cara procura tirar essa sabe a visão religiosa disso daqui sabe e exatamente principalmente quando você fala de evangélico cara olha Jesus cara olha Jesus Jesus era o maior quebrador de paradigmas que já existiu enquanto lá o que que acontecia enquanto as pessoas ficavam lá julgando ele tá lá com a mulher com a prostituta ele falava cara para de julgar para de julgar quando as pessoas falavam ah não pode fazer isso no sábado ele ia lá e fazia quando a pessoa falava ah não pode conversar com não sei o que ele ia lá e conversava quando fala não pode não sei o que ele fala cara esquece essas bobagens esquece essas bobagens que não pode isso esquece isso tira a visão do evangélico do católico e olha olha a vida de Jesus ele veio para quebrar os paradigmas só que logo depois que ele morreu o pessoal começou com os paradigmas de novo não aguenta não aguenta a liberdade vamos dizer assim de você cara tira essas coisas de não pode isso não pode aquilo e vai ser feliz sabe então especialmente se você é uma pessoa que acredita em Jesus olha mais a vida dele e não o que o pastor fala o que o padre fala o que não sei quem fala o que alguém interpretou de alguns textos de um monte de livro que a bíblia não é um livro ela é um monte de livro então veio alguém ali interpretou aquilo de um jeito e está passando para vocês pense fora da caixa saia da matrix é exatamente o que todo mundo fala o que todo mundo tenta dizer e tem um se não me foge a memória Mateus 1313 por isso lhe falo por parábolas para que eles vendo não vejam e se ouvirem não entendam eles quem quem estava no poder quem está no poder não quer que você pense quem está no poder não quer que você saia da caixinha quer que você se mantenha dentro de um padrão onde você é dominado através de que do medo porque só existem duas energias nesse mundo amor e medo que é a mesma coisa polaridade então quanto mais você tiver no medo mais manipulável você é e mais manipulado será e assim eles têm detém o poder de absolutamente tudo isso serve para qualquer coisa se alguém disser e Jesus disse se alguém disser que Deus está aqui que Deus está ali ou que Deus está naquela igreja ou que Deus está em tal lugar não acredite pois Deus está em todos os lugares principalmente dentro de você porque Deus é onipresente ele está em tudo ele é tudo tudo que existe então se vai contra o evangelho se vai contra alguma coisa lembra que contra é diferente diferente do que quem disse lembra questione questione se pergunte será que isso que ele está falando não faz sentido será que isso que ele está falando não fez tão bem para ele para todo mundo e com bondade não está fazendo mal para ninguém peraí não tem alguma coisa errada com esse sofrimento todo que as pessoas pregam será que não tem nada de errado com ficar sofrendo peraí mas Deus não é bom é por que eu tenho que sofrer por que tem a possibilidade de eu ir para o inferno se Deus é o criador todo poderoso aí ele deixa um filho vir tá eu não acredito no inferno tá bom eu explico o que significa isso no livro mas você acha que o todo poderoso deixaria um outro ser ficar mais poderoso que ele e fazer o que ele quiser e lascar a vida de todo mundo intrometer na vida de todo mundo como algumas pessoas acreditam e diabo vem de diabolos ou seja de divisão que o medo gera todos nós temos dois lobos dentro de nós um avô contando para o neto que fala assim todos nós você sabia que tem todos nós temos dois lobos dentro da gente um é bom e o outro é ruim e o netinho todo empolgado pergunta e qual deles vence que alguém tem que vencer no negócio e ele fala aquele que você alimentar todos nós temos a maldade dentro de nós todos nós temos a bondade dentro de nós porque tudo é dual tudo é polarizado nós temos tudo dentro de nós só que você escolhe qual você quer lembra negativo significa diabolos negativo significa desconexão todos nós temos Deus dentro de nós todos nós temos este poder magnífico de criar a nossa realidade e só para finalizar para a gente não entrar mais nisso o hermetismo não é uma religião tá o hermetismo é só alguém que sabiamente captou os princípios do universo e falou vamos criar um guia um livro para fazer isso e fizeram a bíblia também em cima disso você vai perceber que a bíblia fala exatamente dos mesmos princípios das mesmas coisas e eu fiz o que a mesma coisa só que com a época de hoje de uma forma mais fácil de compreender eu sou muito detalhista então eu gosto de explicar as coisas com mais detalhes mas tudo é bondade tudo é amor Deus é amor puro e todas as religiões pregam isso só que elas entram em contradições dizer ele é amor puro e está te punindo não precisa te punir porque ele já criou o padrão ele criou a regra pensa o seguinte se você pula do prédio foi Deus que te puniu e você machucou ou foi você que quebrou uma regra um padrão ou seja se pulares do prédio machucarás entendeu Música 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 Música